Oi, eu sou a Caramelo. No momento atual da minha vida, eu sou cantora, compositora, desenhista, youtuber, atriz... Amo música, desenhos... E um jogo em específico. Minecraft. Desde muito pequena, eu adoro esse jogo. E ele é a razão de eu estar aqui na Twitch. E se você me encontrou por aqui, por que não me seguir? Em minhas lives você vai assistir no Bice Sem Parar. Então por que já não assegurar o seu lugar? Pois aqui eu garanto que você vai ter muita variedade pra ver. E eu espero conseguir te entreter. E é isso. Fui!